Boa noite, senhores. Estamos aqui com mais um programa, Live Maromba. Nós vamos passar hoje duas informações importantes que o público quer saber, que é referente aos laudos da Anvisa, aos laudos da Benutri. E nós vamos falar também sobre a marca que está prometendo mundos e fundos, segundo os seus seguidores, a mais nova marca de suplementos no mercado, que é a MIT Suplementos. Lembrando que a MIT é uma marca conhecida, lembrando que a MIT é uma marca séria. Provavelmente está entrando no mercado com um marketing bem agressivo, com uma apresentação diferente. É uma empresa consolidada no setor de roupas. E nós estamos ansiosos para saber como ela vai se comportar no mercado de suplementos. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Lembrando que este programa é patrocinado pela Growth Suplementos. Este programa é patrocinado pela Copnutri e este programa agora também é patrocinado pela Black School Pharma. Que em breve nós vamos trazer aqui toda a linha de fármacos, que é a Black School Pharma, para quem não sabe, é uma linha farmacêutica, com formulações exclusivas no mercado, que só as farmácias de manipulação podem fazer. Black School Pharma se destacando, dando um passo pioneiro aí no mercado, com uma visão bem abrangente para atender os consumidores, para atender os consumidores de suplementos, que buscam produtos com superioridade, com performance, que vai trazer uma performance muito melhor do que a linha de suplementos tradicionais que nós temos no mercado. Mas vamos começar falando agora, de uma forma rápida, que eu não quero tomar o tempo de vocês, preguiçosos que não gostam de ver vídeos longos, nós vamos falar aí sobre os laudos da Anvisa e os laudos da Abenutri. Para quem não sabe, a Abenutri está prestando um apoio à Anvisa, a Abenutri sempre apoiou a Anvisa, e recentemente a Abenutri recebeu um e-mail, já há algum tempo, onde a Anvisa estava solicitando os padrões de testes que a Abenutri fez nas creatinas no ano de 2022 e 2023. A Abenutri atendeu esse pedido, já enviou esses padrões de testes, que são as metodologias de análise que são utilizadas a nível internacional no mundo inteiro, onde é utilizado com eficácia para você testar a pureza da creatina. Esses padrões já foram enviados para Brasília, a Anvisa já começou a fazer recolhimento de várias marcas de suplementos no mercado, e provavelmente, muito provavelmente, a Anvisa vai fazer os seus laudos a nível de fiscalização. Agora, se a Anvisa vai divulgar esses laudos, nós não sabemos, porque geralmente ela faz a fiscalização. Se houver irregularidades, ela vem a público no diário oficial, e geralmente é divulgado que alguma marca com irregularidade, ou que esteja fora dos padrões do mercado, vem a conhecimento de todos. Nós não sabemos se esses laudos serão divulgados, como foram divulgados há quase 10 anos atrás, que eles fizeram lá duas levas na época de laudos de Whey Protein, atendendo ao apelo do público, das autoridades, quando eu comecei a fazer os laudos no mercado. A Benutri vai fazer os seus laudos. Gostaria de avisá-los que, como são muitos laudos, porque o que acontece? A Benutri vai reanalisar todas as marcas que foram analisadas o ano passado, deixando claro que cinco marcas não serão reanalisadas, porque sumiram do mercado. Foram marcas que foram reprovadas nos laudos, marcas que simplesmente desapareceram do mercado da noite para o dia, quando foi exposta o resultado dos seus laudos e o nome das marcas respectivas. Então, infelizmente, são cinco marcas que a Anvisa não vai poder reanalisar, porque elas já desapareceram do mercado. E além das marcas que serão reanalisadas, nós acrescentamos mais em torno de 10% a 20% de marcas novas. Então, provavelmente, nós vamos ter aí, acredito eu, eu acho que mais de 100 laudos de marcas de creatina para divulgar para o público sobre os seus resultados. E esses laudos também serão encaminhados, como sempre fizemos, para a Anvisa e para a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária. O trabalho da Anvisa, como sempre, vem de uma forma, ou melhor dizendo, vem numa boa hora, deles fazerem essas análises, deles irem atrás das empresas. Eles têm um material de pesquisa bem grande, a qual a Benutri forneceu para eles fazerem esses laudos fiscalizatórios para ajudar a melhorar o mercado, moralizar o mercado. E a Benutri também vai estar fazendo seus laudos, como eu falei para vocês, são mais de 100 laudos. Muita gente vem perguntando a data. Nós tínhamos falado que seria agora em julho, mas como o número de laudos é muito grande e o laboratório que nós escolhemos é um dos mais renomados do mercado, para evitar as falácias daquele grupelho de blogueirinhos, de pelas sacos, que fazem parte das empresas que não querem que o consumidor, que não querem que o lojista, que não querem que o distribuidor de suplementos no mercado saiba as marcas que estão dentro dos padrões da Anvisa e as marcas que estão fora dos padrões da Anvisa, a qual ela determina no mercado. Então, provavelmente, a data da liberação desses laudos, eu acredito que deva acontecer ali na primeira quinzena de agosto. Volto a falar de novo, gente, são mais de 100 laudos. Então, não vai dar para ficar pronto agora em julho. Quem tiver dúvida, por favor, é só me chamar lá no Instagram. Vamos falar aqui agora de forma rápida sobre a MIT e suplementos. A MIT é uma empresa que todo mundo conhece, já consolidada no mercado brasileiro, na questão da sua marca de roupas, lançou recentemente no mercado a MIT e suplementos. E muita gente vem dizendo que ela vai ser a marca de suplementos mais acessível no mercado. Bom, volto a falar, a MIT é uma empresa séria. Sei que os responsáveis pela MIT são pessoas sérias, são empresários sérios, mas eles estão entrando num setor que eu não sei se eles conhecem todos os lados positivos e negativos. Até porque a concorrência é gigantesca. E tem muitos seguidores e até mesmo alguns blogueiros que fazem parte da MIT, que estão dizendo que eles estão vindo de forma agressiva e que vão ter preços aí até mesmo mais baixos que marcas aí consolidadas como a Growth, como a Wise Health, como a Wed Nutrition, como o que mais eu poderia citar para vocês? A rede de academias, Alan? A Smart Fit. E por que eu falo isso? Primeiro, o mercado de Whey Protein, ele é um mercado que atualmente ele está instável. Ou seja, quem tem matéria-prima são as grandes empresas, os grandes importadores. E quando eu falo de grandes empresas, grandes importadores de matéria-prima, eu estou falando de empresas que importam regularmente, tem compras programadas ali de 40, 50, 60 e até 70 toneladas. Essas compras, elas são programadas regularmente. Muitas dessas compras, quando embarcam no seu país de origem e vêm para o Brasil, quando chegam no porto, levam algo em torno de 60, 90 dias, já tem outra compra saindo para vir para o Brasil. E para quem não sabe, o sistema de pagamento, na maioria dos casos, funciona o seguinte, quando você faz o pedido, você já tem que bancar 50%. Quando você faz o pedido, você paga 50%. E quando a matéria-prima é embarcada, você paga o restante. Obviamente que essas cargas têm seguro, mas se acontecer algum imprevisto no trajeto que leva de 60, 90 dias para chegar no Brasil, vai dar problema para o importador que depende dessa matéria-prima para chegar, no caso, a whey protein. A questão da creatina, a creatina está totalmente estável no mercado. Não existe aí nenhuma previsão de instabilidade ou de falta de creatina no mercado. Mas como eu estava falando para vocês, as empresas que atuam hoje no mercado de forma direta ao consumidor final, vamos utilizar o caso da Growth, elas já têm uma expertise, são experts no mercado e conhecem ele de forma ampla há praticamente 15 anos. E nós estamos falando de empresas que têm um faturamento perto de 800 a 900 milhões ao ano. de 800 a 900 milhões ao ano. A MIT está começando agora, ela não tem esse volume e está longe de ter. Ninguém consegue um volume estrondoso e absurdo dessa forma da noite para o dia. Uma empresa que se destacou muito no mercado, que conseguiu apresentar um diferencial no mercado, era a Pura Vida. A Pura Vida, ela levou sete anos para ela se destacar no mercado ao ponto de ser comprada por uma multinacional por um valor estratosférico. Parabéns aí para a Pura Vida. A Growth está no mercado há 15 anos e agora os irmãos Dace compõem ali, comandam a operação da Growth no Brasil após a entrada de um grupo avaliado em mais de um bilhão de dólares a qual adquiriram todas as cotas da Growth e ela está caminhando aí para passos no exterior, de forma internacional. Então, muita gente comentando sobre a MIT na questão de valores mais acessíveis que Growth ou que outras marcas que já são consolidadas já atuam no mercado há décadas. Eu acredito que no futuro isso até pode acontecer, mas hoje no presente totalmente impossível. Por quê? Vai ter que ser testada a qualidade desses produtos. Eles não têm volume e acredito que nem para fazer importação, certo? Importações para conseguir preços que consigam concorrer no mercado tem que ser uma importação de volume. Nós não sabemos se eles vão importar esses produtos de fora, se já tem, a empresa já tem o radar para fazer essa importação de matéria-prima ou se eles vão pegar esses produtos de distribuidores no Brasil ou vão pegar matéria-prima nacional, como o caso da Sooro. Mesmo que isso ocorra, se forem pegar de distribuidores, o preço se torna totalmente inviável, porque o distribuidor vai colocar ali em torno de 20% a 30% a mais do que é cobrado se eles importassem lá fora. Se eles forem pegar a matéria-prima da Sooro, pode ser que dê certo, porque eles devem começar com um volume pequeno. A Sooro está com um preço quase que igual que o mercado internacional de importação, talvez um pouco mais baixo, porque é uma matéria-prima nacional, mas a MIT pode entrar com um diferencial, que é a questão do marketing agressivo, de uma apresentação diferente. Já tem os seus divulgadores, já tem as pessoas que trabalham para eles, até algumas com muita expressividade, que podem ajudar a alavancar essa questão dos suplementos da nova marca que a galera está aguardando, que é a MIT Suplementos. Sucesso para a MIT, espero que seja uma empresa que possa agregar valor no mercado, que possa ser mais uma opção de qualidade, e estaremos aqui para testar essa opção de qualidade para vocês, com certeza, porque o nome MIT é um nome conhecido no Brasil, nada mais do que justo do que fazer análise desses produtos. Vou lembrar para vocês também a questão da Copenutre. A Copenutre, eu vou estar lançando um vídeo, onde nós vamos estar informando todas as marcas que foram certificadas pela Copenutre. Porque o trabalho da Copenutre é um trabalho de certificação de qualidade das empresas no Brasil. Hoje, a Copenutre, ela faz a certificação tanto na questão de creatina quanto na questão de whey protein. Então, as empresas que entram para a Copenutre, elas assinam um contrato. Essa empresa, ela é analisada para entrar na Copenutre e receber a certificação, recebe um QR Code que é colocado diretamente no seu produto e o consumidor pode acessar o laudo na íntegra através do QR Code tendo a certificação da Copenutre. Além desse QR Code, a empresa, ela é analisada mais três vezes depois durante o ano, que é para verificar se ela mantém o padrão de qualidade. Se ela não mantiver o padrão de qualidade, ela perde a certificação, os resultados dos laudos são informados ao público e nós vamos vir aqui e falar, olha, tal empresa perdeu a certificação da Copenutre por causa disso, disso e disso e eles ainda têm que pagar uma multa. Esse é o trabalho da Copenutre, é certificar a qualidade desses produtos para que você, consumidor, tenha certeza de que você está comprando algo de qualidade, porque a gente não pode também só esperar os laudos da Anvisa, os laudos da Benutre, porque esses laudos são feitos de ano em ano e esses laudos também têm que ter uma diversificação, porque, por exemplo, nós vamos fazer agora, eu digo nós, porque eu sou coordenador do programa de automonitoramento da Benutre, da creatina. Os próximos laudos podem ser de whey protein, os próximos laudos podem ser de pré-treino, podem ser de barrinha de proteína, pode ser de hipercalórico, de termogênico, não se sabe ainda quais os próximos laudos. E quando a Benutre ela solta esses laudos são volumes grandes de marcas que são analisadas. E o gasto, senhores, é grande, é muito grande. Então não dá para ficar fazendo esses laudos de forma regular, por exemplo, a cada dois, três meses ou de quatro em quatro meses. Então geralmente esses laudos vão ser feitos no máximo entre uma a duas vezes no ano. Geralmente uma vez no ano. De um determinado tipo de suplemento. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Semana que vem nós vamos voltar com mais informações para vocês. Lembrando mais uma vez que este programa é patrocinado pela Growth Suplementos, patrocinado pela Black School Pharma e patrocinado pela Copenutre. Muito obrigado e uma boa noite.